Obrigado, eu acho que vou apresentar sentado. Inicialmente eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, Rodrigo, o presidente e os demais por terem aceito. É uma grande satisfação poder contribuir culturalmente aqui para o Instituto, que é uma entidade muito importante no âmbito municipal, desde a década de 60 até mesmo antes, com os fundadores que exerciam essas atividades tão importantes aqui para a sociedade. Eu me chamo Maciel, como o Rodrigo já apresentou, eu atualmente sou pesquisador no Departamento de História da UFJF e eu trabalho especificamente esse tema da assistência à saúde. No mestrado eu trabalhei em Juiz de Fora e agora no doutorado eu pego a tuberculose especificamente, tanto em Juiz de Fora quanto em Belo Horizonte. Eu trabalho justamente esse período de transição do século XIX para o século XX, que foi um momento em que o Estado se manteve parcialmente omisso na prestação da assistência por conta da Constituição de 1891, que tirava a atribuição do Estado de exercer essas atividades e isso fez com que as irmandades religiosas assumissem essa atribuição. Então, embora que o tema seja a assistência à saúde em Juiz de Fora, eu vou desenvolver a palestra em dois momentos distintos, estruturados inicialmente trabalhando o contexto histórico do que seria a assistência à saúde, mostrando que ao longo dos séculos ela sofreu transformações e até mesmo significados. Hoje temos uma ideia do que é uma assistência, mas, por exemplo, no início do cristianismo, até mesmo na era pré-cristã, a assistência era concebida de forma diferente. E no segundo momento eu vou trabalhar o caso específico da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, que foi o tema do meu mensagem, e eu vou pegar o ano de 1854, que é a data da fundação da Casa de Caridade, que posteriormente se tornou a Santa Casa, até o ano de 1898, que foi o primeiro ano que a provedoria do Brasil Marvino, do Oredo Tavares, inclusive da Nome, dessa rua. Ele era um juiz e foi indicado pelo senador e também o juiz Feliciano Pena a assumir a provedoria em um contexto em que a Santa Casa estava prestes a fechar, em função das péssimas condições de atendimento. Então, eu vou trabalhar, quando a gente fala na assistência à saúde, nós devemos pensar que é necessário haver um espaço, o qual seria destinada a tal assistência, e a gente pensa logo, e somos remedidos a uma série de locais distintos, desde a era pré-crista, do período pré-cristão. Temos o papiro Ebers, por exemplo, no Egito, que descreve, por exemplo, a forma como os egípcios prestavam essa assistência. Eles, ao que indica, não tinham esse caráter caritativo, como a Igreja Católica amparou a assistência, eles utilizavam mais como um campo prático para a formação de sacerdotes. Na era pré-cristã, a assistência estava estritamente associada à questão mística e espiritual, porque as populações tinham a ideia de que toda doença vinha como um castigo divino. Então, a melhor forma de tratar um castigo divino seria formando sacerdotes para aplacar, tentar diminuir a ilha dos rios. Então, neste momento, ele é marcado por uma série de experimentações que eram feitas nos campos. Por exemplo, os egípcios, como já é conhecido, eles foram proeminentes na questão das construções, das obras arquitetônicas, e, em função disso, ocorriam muitos acidentes de trabalho. Então, os sacerdotes montavam espécies de acampamentos nos canteiros de obras, justamente para, logo quando sofriam um acidente de trabalho, eles estavam apostos para prestar assistência, ao mesmo tempo em que formavam novos sacerdotes que utilizavam a prática na nobreza, que era a quem eles, de fato, serviam. Então, assim, eu não posso dizer com propriedade, mas, ao que tudo indica, nessa época eles não tinham viés algum caritativo, eles faziam o mesmo como utilizando uma espécie de cobaias para executarmos na nobreza. Temos também o Império Romano, ele se destacou pelos assentamentos militares, eles construíam tendas nos campos de batalha, como uma forma direta e imediata de oferecer auxílios aos feridos nas guerras. E, também na cultura romana, greco-romana, difundiu muito a questão dos templos destinados ao deus Asclepio e Esculapio, que era filho de Apolo e era um deus conhecido, característico pela cura. Ele era um deus da medicina e da cura. Então, difundiram, esse é um exemplo de um templo de Asclepio e Esculapio, em Roma, Asclepio é o nome grego, grego e romano, efetivamente, e eles eram construídos em locais onde haviam surtos epidêmicos que matavam um grande contingente de pessoas. Então, assim que morria, criavam um templo desses e neles tinha um sacerdote que fazia as adivinhações, fazia a interpretação de sonhos, tinha os oráculos e também foi aí que passou a desenvolver banhos terapêuticos, a utilização de ervas, juntamente nessa premissa da prática em campo. A pessoa chegava doente e fazia a prática da cura. Aqui tem um texto da divisão de organização hospitalar do Ministério da Saúde que fala justamente, que sintetiza essa questão que eu trabalhei. Nos tempos remotos, e mesmo depois do cristianismo, a prática da medicina afundia-se com a prática religiosa, ou seja, não existia figura do médico como temos hoje. Era um sacerdote que fazia a cura espiritual e a cura corpórea. Ocorreu essa circunstância com o paganismo, o politeísmo, o budismo, que foi fundado no sexto século a.C., o cristianismo e o mau metanismo. Os hospitais confundiam-se com os santuários, que se erigiam na vizinhança dos mosteiros sob inspiração e direção religiosa. As seitas religiosas determinavam que, ao lado da igreja, das habitações de comunidades religiosas, se construíssem enfermarias ou organizações de assistência aos enfermos. Então, logo nesse final, ele já dá um contexto do que foi este início da Idade Média, quando a igreja começou a fazer a construção dessas hospitais em anexo aos mosteiros. E isso, eu cito aqui o Édito de Milão, do ano de 313, que foi, ele, conforme já sabemos, Constantino proibiu a perseguição aos cristãos e liberou ao culto do cristianismo em toda a extensão do Império Romano. Em função disso, passou a difundir maiores quantidades de mosteiros que passavam, concomitantemente, a se espalhar por todo o território. E, juntamente com os mosteiros, vinham os anexos hospitais, que eram os espaços onde eles prestavam essa assistência. A partir daí, a gente entra na questão da Idade Média como conceito de hospital, que, no momento, era um pouco diferente do que temos hoje. Ele vindo lá, tinha hospitais, e tinha justamente a significação de ser um local de hospitalidade. Como sabemos, na Idade Média, as viagens eram longas, muitas vezes demoravam meses, até mesmo anos, e, em função disso, fazia-se necessário ter estes hospitais, que eram casas de poucos. Mas, conforme foi intensificando esse fluxo de pessoas pelo Império, também intensificou a questão da doença. Muitas vezes, eles, ao longo da viagem, tomavam água contaminada, comiam comida estragada, e, muitas vezes, chegavam nesses hospitais já doentes. Então, o próprio Clevo passou a incorporar essa atribuição de prestar assistência específica à saúde nesses espaços denominados hospitais, que é um pouco diferente, como já dito, diferente dessa concepção atual. Ele era simplesmente um quarto anexo ao mosteiro. Inicialmente, ele era destinado ao Clevo, com as peregrinações, quando o Clevo fazia a peregrinação, mas, pouco depois, já foi aberto para todos aqueles que necessitassem. Aqui, um bom destaque aos hospitais dos leprosos, criados pelos mosteiros beneditinos. Eles foram os principais, naquele momento da Idade Média, para fazer parte de um mosteiro da Ordem de São Bento. A família deveria ser muito rica, porque uma exigência para o ingresso era pagar uma espécie de dote. Não sei o nome certo, não é dote, mas a família pagava uma quantia muito alta para os mosteiros, para que os filhos se tornassem monges. Então, os beneditinos acabaram se destacando por sua riqueza, e, em função da sua riqueza, eles puderam disseminar mais essa prática. Então, a partir do século VI, eles criaram os leprosários, que era uma doença muito constante, até mesmo muito abordada na Bíblia, e, justamente, não tinha cura, mas oferecia todo o aparato que a população necessitava, do entorno do mosteiro ou qualquer um que fosse atrás. No século XI, até o século XI, foi muito utilizada essa prática pelo clero, mas, a partir do século XI e XII, já começou a cair e ser uma atribuição da comunidade leiga. O Conselho de Tremont, de 1130, ele proibiu o exercício do clero da prática médica, e, no Conselho de Viena, em 1312, quase dois séculos depois, atribuiu aos leigos a capacidade de fazer isso, de prestar essa assistência e saúde. Bom, a partir daí, foi todo o contexto da Idade Média, logo, entrando na Moderna, tem o objeto central deste trabalho, que é a Santa Casa. Na verdade, eu vou falar especificamente da Santa Casa, porque, como já disse, foi objeto específico da minha pesquisa. É claro que, em função do tempo, não daria para falar de outras instituições de assistência em vez de fora, mas a gente pode citar muitos, como o Lactar de São José, o Asilo João Emílio, que foram igualmente importantes, mas eu optei por destacar Santa Casa, porque é a que existe, inclusive, atualmente, em ótima função. É aqui a Rita Marques, como professora da UFMG, ela que tem muito trabalho na questão da caridade, mas, no Zé de Quares, ela disse, Exemplo bem-sucedido do Hospital Católico é a Santa Casa de Misericórdia de Portugal, criada em 1498, com o objetivo expresso de proporcionar auxílio espiritual e material aos necessitados. A experiência da Santa Casa foi um dos modelos porfugueses mais infundidos em suas colônias. A inspiração divina para as obras de caridade aparece no compromisso. O compromisso é uma espécie de regimento interno que as Santas Casas faziam durante esse período, até o Império, que destacavam as atribuições da Santa Casa. É um sério documento da Nova Contraria, transmitido por comunicação régio-manuelina às Irmandades que tentavam se edificar nas principais cidades do reino, a partir de 1499. A caridade é o fundamento da Irmandade e a Virgem Maria da Misericórdia o grande auxílio espiritual para as tribulações e misérias de que padecem os irmãos em Cristo que recebem o Santo Batismo. Então, a partir daí, começou a utilizar, essa data é pré-Concílio de Trento, mas já estava naquele contexto da utilização da Virgem Maria como uma pessoa de caridade, de redentora, de acolhedora de todos os indivíduos. Aqui tem essa imagem que é a bandeira processional da Santa Casa de Lisboa. Ela é do século XVIII, 1784, e nela destaca bem a função da Santa Casa. Temos aqui, ao centro, a Virgem. Ao lado, aqui, temos o Clevo, o Papa Cotiara Papal e os demais paramentados. Aqui temos o rei ajoelhado com a coroa no chão, a rainha. E, ao fundo, temos os pobres, todos eles sendo cobertos pelo manto da misericórdia. Isso quer dizer que, para a prática da misericórdia e da caridade e da assistência, não via a questão social do indivíduo. Tratava-se tanto pobre quanto rico. Enfim, não havia essa distinção. E logo abaixo dos pés dela aqui tem a figura de um preso, que era um dos preceitos das obras de misericórdia, que seria visitar os presos. Aqui o destaque, que a irmandade de misericórdia ela foi fundada, se derrubar sete obras de misericórdia e corpórias. Havia sete espirituais e sete corpórias. O que fundamentou a misericórdia foram as corpórias. E nela dizia alimentar os famintos, dar de beber aos quem tem sede, vestir os despidos, abrigar os sem abrigo, visitar os doentes, visitar os presos e sepultar os mortos. E isso a gente observou em todas as santas casas que foram difundidas no Brasil. Na de Juiz de Fora, especificamente, não tinha questão de sepultar os mortos, porque a nossa Santa Casa não teve um cemitério próprio. Ela utilizava o municipal para isso. E antes o ar da igreja também. Mas, fora isso, ela cumpriu com todos esses requisitos. Isso foi fundamentado. Essas sete obras foram fundamentadas no livro de Mateus, em que apontam seis dessas obras que dizem. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vim de brindito de meu pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e déstimis de comer, tive sede e déstimis de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoreci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. E respondendo o rei, dirá, em verdade, vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Então, eles difundiram essa ideia justamente para mostrar que quando você pratica uma assistência médica, ou, vou dizer social, mas não tinha esse conceito, mas essa questão de visitar, dar roupas, etc., você estava fazendo mais para Deus do que para a pessoa. Então, era uma forma de você conquistar uma obra divina. A sétima obra, que é Sepultar os Mortos, ela está no livro de Tobias. Eu não destaquei aqui, mas ela basicamente é um trecho, um versículo que trata essa questão da importância de você ter respeito com o corpo do indivíduo e sepultá-lo. Eu trouxe aqui a imagem de uma obra de Caravaggio, do século XVII, de 1607, e ele descreve na obra, ele ilustra as sete obras de misericórdia. Eu estava testando daí, mas eu acho que não dá para ver especificamente, porque é muito detalhe. Mas aqui, por exemplo, tem dois indivíduos levando o cadáver, que seria sepultar os mortos. Aqui tem a mulher dando o seio para um preso se alimentar. Então, aqui são duas obras, que é visitar o preso e alimentar os famílios. Temos aqui a figura de Sansão tomando água, que é da água que tem sede. Aqui tem um nobre vestindo um nu. Logo na frente do nu, não vai dar para ver, mas tem um homem esverdeado, que significa doença. Então, você está visitando o doente e aqui tem este senhor aqui, ele está apontando o dedo para cá, mostrando que é um viajante. Ele está dando abrigo a quem não tem abrigo, que é um peregrino. E logo aqui em cima, a gente percebe a figura da Virgem Maria, que é um reino de Jesus, sendo aliado pelos dois anjos. Então, foi muito difundida essa ideia da questão da virgem, sobretudo aqui, que já era o que ele barrou, que foi uma forma de você difundir mais as polônias. Uma curiosidade é que, no século XVI, logo quando os portugueses chegaram ao Japão, eles tentaram implantar a Santa Casa de Misericórdia lá, porém, os japoneses estavam em uma guerra interna entre Odenabunaga e um outro imperador e eles crucificavam os fins de jesuítas que estavam lá, hoje eles são mártires, santos mártires, e destruíram a Santa Casa que havia sido construída lá, no Japão também. Aí eu trago para o contexto do Brasil, obviamente, foi inicialmente implantado nas cidades vitorâneas, porque eram cidades que tinham acesso com as navegações, no caso, e um destaque para a Santa Casa do Misericórdia de Recife, que foi a primeira construída em 1540. Entretanto, um século depois, quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles saqueavam a Santa Casa incendiada, então não existe mais um povo construído ou outra posteriormente, mas não é adaptada. Então, a gente atribui a primeira à Santa Casa de Santos, fundada em 1543 por Brás Cubas. Santos é uma cidade notadamente portuária e, em função disso, eram constantes os surtos de peste negra, de febre amarela, etc. Então, ela foi muito popular lá, ainda é hoje, mas ela teve essa característica de ter sido pioneira. Em Minas Gerais foi um pouco diferente, a construção está associada à descoberta do ouro no século XVIII e, em função disso, foram criados os ofícios iniciais de Vila Rica, São João da Lei, Sabará e Mariana. É um destaque também que o conceito de hospício hoje seria para tratar insanos, mas, naquele momento, tratava tanto os ditos alienados quanto os doentes, de forma geral. O pessoal que, por exemplo, sofria com a questão da extração algorífera, com a questão dos produtos químicos, etc. E todas essas cidades se tornaram santas casas que existem até hoje, em precárias condições, mas existem. a chave de ouro preto, no final do ano passado, falou que quase está em nossos pedaços. Então, a gente tem marcado forte a atuação das irmandades leigas, que aí já insere a questão de juiz de fora, com a irmandade dos passos. Teve o decreto régio proibindo a criação de ordens primeiras em Minas Gerais, neste momento. a justificativa do rei é que a construção de ordens primeiras fazia com que desviasse o encontrado, dizendo que a igreja poderia facilitar a fúbia do contrabando das riquezas, e em função disso foi proibida a construção. Então, Minas Gerais, ela é conhecida por ter muitas ordens terceiras, ordens terceiras e irmandades leigas, como citamos passos do Santíssimo Sacramento, que era tida como a irmandade mais rica da época. São Miguel e Almas são irmandades que foram difundidas justamente neste momento. Então, a disseminação das lindas leigas em Minas foi entre os séculos 18 e 19. Agora, vou falar especificamente para o caso de juiz de fora. Aqui há uma imagem em detalhe do Barão de Bertiola, com o dono José da Silva V. Ele fundou em 1854 a chamada Casa de Calidade. É um pouco assim, do ponto de vista historiográfico, essa questão da Santa Casa ter sido fundada em 1854 é um pouco controversa. Por quê? Inicialmente, não era uma Santa Casa, era uma Casa de Calidade. Ela não recebia esse nome, embora o compromisso dizia de mandade dos passos e misericórdia. Então, só a partir da década de 1890 que mais ou menos o jornal começou a notificar e noticiar como Santa Casa de misericórdia. Até então, aqui temos a imagem do Barão de Bertiola, que foi o fundador e pioneiro nesse aspecto. Essa pintura é interessante porque ela foi executada por Rocha Fragoso, que era o artista oficial do Conde dele, da Princesa Isabel, e ele executou a obra quando ele esteve aqui em 1861 em função da visita da construção da União Indústria. Ele também, o imperador, visitou a Capela dos Passos e, como era de propriedade do Barão, acabou que executou a obra dele da esposa dele, a Baronesa. Então, aqui a gente tem alguns elementos que mostram as atuações beneméritas do Barão, que, por exemplo, na Capela dos Passos, na época em que ela tinha duas torres, quando ela foi, passou para uma torre em 1903, foi um projeto do Pantariana Arcuri, mas foi executado pela consultora do Constantino Paleta, e aqui temos a Casa de Caridade, que ainda não sabemos para que ela era destinada. Por exemplo, a gente não sabe se ela atendia somente os irmãos, se ela atendia só escravos, se ela atendia pobres, não tem algum documento que amparia isso, a gente sabe que ela existiu e tinha um nome de Casa de Caridade, mas não sabemos como hoje a gente sabe que atende pagantes, públicos, etc. não temos essa ideia. Aqui temos o Teatro da Misericórdia, que foi uma casa de espetáculos na qual traziam-se geralmente pessoas para fazer eventos e todo o dinheiro arrecadado seria destinado para dar-se da casa. E bem que ao fundo não dá para ver bem, mas tem a coluna hidráulica, que foi uma espécie de poço feita pelo barão, levando em consideração que na época não tinha a questão de saneamento na cidade, era precária, não havia canalização de água e ele fez isso como uma forma e doou para a municipalidade, na época ele era vereador de Vigifórdia, ele doou como forma de trilhar a cidade como oferecer este auxílio à água porque não tinha essa captação de água. Ele fez isso a coluna hidráulica e foi uma construção muito pioneira na cidade porque até então não tinha nenhum projeto. Aí aqui eu destaco a preocupação que o barão tinha com a modernização da cidade, embora ele fosse muito conservador, ele tinha essa ideia de que a cidade tinha a urgência de ser remodelada, remodelada, modernizada. Ele fazia parte de milhões de irmandades, inclusive da Santa Casa de Vigifórdia do Rio, então ele viajava muito e ele trazia essas ideias para o Rio de Vó e foi implantando aos poucos. Inclusive ele doou metade do cemitério municipal, das terras, doou também metade do onde hoje a Câmara Municipal e também foi fazendo doações esporádicas de menores proporções, mas que foram importantes na cidade. E aqui eu falo novamente que ele construiu a Casa de Caridade. Este aqui é o compromisso da Santa Casa. Foi um pesquisador Rogério, que ele fez a dissertação de mestrado de Trabalho dos Escravos em Juiz de Fora e ele teve acesso, acho que inclusive foi o padre Leves que liberou o acesso para ele. É o compromisso que diz Irmandade de nosso Senhor dos Passos e misericórdia da cidade de Juiz de Fora. Ela é do século da década de 1850 também e ele mostra que a Santa Casa tinha um compromisso muito embora a gente vai ver adiante que ao longo das primeiras décadas a Santa Casa não funcionou como ela se propôs. Ela não trouxe a devida assistência. Não estou falando mal, mas só mostrando que tinha muitas críticas por parte da população. Aqui temos uma notícia do Farol de 6 de maio de 1877. Aqui diz basicamente a existência de uma Casa de Misericórdia faz com que algumas pessoas julguem supérfluo um estabelecimento de beneficência e para a qual temos procurado chamar a atenção dos nossos leitores. Não entendemos, porém, que seja assim. Por motivos que ignoramos a Casa de Misericórdia, veja que não chama Santa Casa de Misericórdia, só diz Casa de Misericórdia desta cidade poucos ou nenhum serviço tem prestado. Então, você vê a crítica do jornal dizendo que a Santa Casa não prestava assistência e eu pesquisei e não tem como dizer que o jornal era uma oposição porque os proprietários do Farol eram membros da Irmandade também então não fazia sentido ele falar mal se não fosse verdade. Aí diz existe de nome somente ou seja, só tem um nome mas não executa. Não deve, pois, servir de exemplo e em nada pode gustar a criação da associação de que nos ocupamos. Conquanto exista entre ambos muita semelhança, há, no entanto, uma enorme diferença de seus fins. Este contexto, na verdade, é porque a cidade estava se mobilizando para criar um abrigo na Asilo de Misericórdia e parece que a Santa Casa respondeu, o Provedorio, no caso, ela foi contra. então o jornal fez este ataque dizendo que ela é contra mas ela não cumpre o papel que deveria cumprir. Aí aqui eu fiz um levantamento da lista dos provedores entre os anos de 1854 e 1896. Eu trabalho aqui, a maioria, a gente percebe, a profissão são cafeicultores, muitos deles foram vereadores e políticos na cidade. Aqui, alguns advogados, eu não li emvelheador. Então, aqui, Moraes e Castro, por exemplo, teve duas gestões. A gente percebe que a movimentação na Santa Casa foi tão conturbada que no ano de 1891 tiveram três provedores. Isso mostra que havia uma instabilidade dentro dessa gestão, o que foi corrigido na gestão seguinte do Brasil Bernardino, que foi praticamente a melhor gestão. Aí aqui eu trouxe mais informações do Farol. Essa de 8 de abril de 1890. Por falta de recursos necessários para a manutenção, acha-se invéspera de fechamento este estabelecimento de caridade. Ou seja, a Santa Casa estava prestes a fechar e o que é um pouco controverso é que no próprio Farol a gente vê muitas doações de famílias. Famílias doavam muito para a Santa Casa, mas ao mesmo tempo ela tinha sempre essa ameaça de estar fechando por falta de manutenção. Então, assim, não é meu interesse saber, mas para onde estava indo esse dinheiro. Aí aqui temos uma homenagem feita ao Batista de Oliveira, porque, dizendo, a mesa administrativa tendo conhecimento dos relevantes serviços prestados a essa instituição, resolveu na sessão de ontem colocar na ata um voto de louvor e agradecimento ao cidadão Francisco Batista de Oliveira. Como o senhor já sabe, devem saber, Batista de Oliveira que foi uma figura importante, católica e juiz de fora. Ele participou em praticamente todas as nossas construções que temos hoje, a fábrica Bernardo Mascarenhas, a companhia de unidades de eletricidade, a própria Colégio Academia. E ele fazia essa homenagem específica foi porque ele engariou três contos de réis para Santa Casa. Isso hoje equivaleria a mais ou menos uns 400 mil reais. Ele fez um espetáculo, ele trouxe uma pessoa do Rio de Janeiro e toda a custa dele e tudo que foi arrecadado foi para Santa Casa. Então, ele recebeu essa homenagem. Tinha muitas homenagens também. Aqui temos em 1891, agora que a gente estabeleceu esse anticalizado, acaba de receber valiosos donativos, ou seja, outro contexto, já um ano depois significa que já recebeu mais valiosos donativos. A Chão Lucas é oportuna para fazer o seu administrador de pedidos que nos parece de inteira justiça. Esse pedido se trata da aquisição de um novo carro fúnebre. A Santa Casa tinha muitas queixas no jornal de que o carro muitas vezes quebrava durante o portejo fúnebre e em duas ocasiões, se eu não me engano, o caixão abriu e isso causa certo constrangimento para a família que está lá e vê o familiar do caixão quebrado no meio do portejo fúnebre. Aí no próximo já começa a ir melhorando. A década de 90 foi uma década que impulsionou a Santa Casa e trouxe esse modelo que é hoje, que é um grande centro de referência para a cidade, que é questionável, inclusive. As enfermarias deste pio estabelecimento estão repletas de doentes pobres. Felizmente, a caridade particular que sustenta com o louvado e que na cidade aquele hospital não arrefece e cada vez mais dedicada se mostra aos pobres enfermos. Então, aqui a gente já percebe uma diferença das décadas anteriores. Aqui a Santa Casa já começa a crescer. Ela já tem essa prestação mais imediata. O próprio jornal já passa a reconhecer a sua relevância social justamente por essa assistência que foi um momento que a gente percebe que foi logo depois do Péu. Então, na República a gente teve mais autonomia para a invariação dos fundos. aí teve um evento que foi marcante e ele foi decisivo para a reestruturação da Santa Casa. No ano de 1895, eu não vou ler, mas basicamente foi Dom Lasanha, que era um bispo de Trípoli, ele era romano, ele veio na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai para difundir o ideal salesiano. Ele estava a ordem salesiana. Então, ele esteve aqui passando o juiz de fora o vagão, o trem onde ele estava colidiu com o outro trem que a gente está fazendo. Hoje é a rua Dom Lasanha, ali, ao lado do Coréio de Santa Catarina, que é um pouco desse em homenagem a ele. Aí, nessa ocasião, ele morreu no acidente, se não me engano, sete freiras morreram juntos, um noviço nele, e muitas outras freiras ficaram feridas. Na ocasião, teve muita crítica porque todos esses pacientes e todos esses acidentados foram para Santa Casa, mas chegando lá, eles não tinham lençóis, não tinham pano, tecido, não tinha como atender esse pessoal, não tinha frônes, por exemplo. Eles descrevem exatamente isso, a falta de frônes, a falta de lençóis, a falta de colchão, e isso causou uma comoção enorme na cidade que passou a criticar também na Santa Casa. Por quê? Ela já estava sendo elogiada, mas de repente ela comete essa gafo de não oferecer. A ocasião foi tão importante que o arcebírus por Dom Silvério veio um juiz de fora, inclusive, nessa ocasião, aqui tem o farol na vinda de Dom Silvério. Ele prestou homenagem, eles foram enterrados no cemitério da glória e teve toda uma questão dessa homenagem e a partir da vinda dele aqui, ele começou a ser discutido um novo modelo de estatuto, que foi o que o Brás fez com a aprovação de Dom Silvério, que foi aprovado no ano de 1897, que é a data que o Brás Bernardino assumiu. Então, aqui, eu destaco o ano de 1897, o novo provedor foi ele, na verdade, o primeiro indicado foi o senador Feliciano Pena, que também era juiz, mas ele declinou e indicou um amigo pessoal, que foi o Dr. Brás Bernardino, que também é juiz. Nascido no Sergipe, ele formou-se na Escola de Direito de Pernambuco em 1875, cinco anos depois ele já era juiz em Montes Claros e teve uma grande atuação. Ele era um importante líder católico, ele fundou duas irmandades, uma irmandade, eu esqueço o nome, mas ele fundou duas irmandades, inclusive, então ele tinha muito trato com os indivíduos, com essa elite que podia impulsionar. Então, ele fez uma campanha incessante para conseguir donativos, ele elegeu novos membros na mesa administrativa, elegeu novos secretários, tesoureiros e foram essa mesma mesa que atuou pela próxima década, mais ou menos. E teve a ampliação das enfermarias e a contratação das irmãs de Santa Catarina. As duas enfermarias criadas em 1898 foi de construção do secretário, que era Constantino Paleta, ele, embora fosse advogado, isso é aparente dele, não é isso? Embora ele fosse advogado, ele tinha uma construtora na cidade e como membro da Irmandade, ele foi muito importante também porque ele financiou muitas das obras da própria Santa Casa, porque o patrimônio da Santa Casa não é somente a capela, a gruta e o hospital. Eles tinham inúmeros patrimônios espalhados pela cidade que usavam para alugueres como forma de agendar o dinheiro. Então, Constantino Paleta e Pantaleão foram dois homens muito importantes justamente por esses serviços prestados. Aqui eu tenho a mesa administrativa do ano de 1898. Foi a mesa aprovada na primeira gestão do Brás. Acho que não dá para ler, mas aqui mostra ele como provedor, reeleiro. É importante destacar que ele foi provedor por 22 anos. 22 anos. Em um ano ele foi em viagem para a Europa em Nova Iorque e quem ficou como provedor foi o Irmene Gil do Vilaça que era o chefe de cirurgia na Santa Casa. Aí aqui tem o doutor Constantino Paleta que era o tesoureiro na ocasião e tem o comandador Manuel José Pereira da Silva que em outra ocasião ele também havia sido provedor. E dentre os mesagens tem muitos nomes conhecidos. Irmene Gil do Vilaça, Francisco Vicente, tem o Heitor Guimarães. O Heitor Guimarães é importante destacar que na ocasião ele era o principal redator do Farol então essa foi um tato que o Brás teve de assumir os principais setores da sociedade e incorporar dentro da Irmandade. Isso como uma forma de dar maior prestígio e visibilidade para a instituição e deu muito certo porque se comparar a Santa Casa um ano antes era quase nada e depois virou um império que deu muito certo. Temos aqui por exemplo também o próprio Bernardo Mascarenes aqui temos o Bernardo Mascarenes e tinha as servas do Senhor. As servas do Senhor não vedavam na verdade eram esposas desses mesagens muitas vezes eram mulheres católicas obviamente associadas elas ficavam perdidas da questão da capela da manutenção da capela elas faziam os tecidos faziam os indumentários para as imagens para a imagem dos seus espaços então a gente percebe uma grande participação em contraste das provedorias anteriores que mal tinham membros haviam três provedores eleitos em um ano enquanto nessas se consolidou muitos reeleitos inclusive. Aí eu destaco aqui as implantações no hospital que foram as principais teve uma administração sanitária de conta a Juiz de Fora passou a se tornar referência graças à Santa Casa ela tinha no seu corpo sanitário o médico sanitarista Belisário Pena que foi amigo de Oswaldo Cruz que foi amigo de Carlos Chagas tinha também o Hermine Gil Vilassa que foi o pioneiro nas especialidades médicas aqui de Rio de Fora posteriormente teve o Edgar Kiné também mas na ocasião foi só o Vilassa e teve outros médicos e é importante destacar que todos eles inicialmente trabalhavam de graça para a Santa Casa então era uma forma que eles tinham de contribuir ao mesmo tempo que favoreciam o crescimento da instituição a administração interna ficou por conta das irmãs de Santa Catarina elas chegavam 13 irmãs chegaram no ano de 1898 em Juiz de Fora foram trazidas da Alemanha uma delas inclusive era a farmacêutica de formação que era a irmã eu esqueci a irmã ela formou Munique na França e a irmã Beata era a superior então elas administraram o hospital de forma impecável a partir daí a gente só vê elogios na própria mídia no próprio jornal sobre a Santa Casa porque foi um momento de foi um choque porque tinha uma Santa Casa decadente e se tornou uma maravilha teve a criação das duas aulas do hospital criação do doutor Constantino Paleta a luz elétrica foi doação dos mascarenhas da família Tolendal e também do Constantino Paleta ele ele foi um nome nosso nome que importante posteriormente teve a família Assis também Assis temido que inclusive estão enterrados lá na capela a curso de importância aí desenvolveram também as quermesses os concertos e concertos e tomblas que eram festividades destinadas a criação de fundos para a Santa Casa teve uma inovação que foi a criação da farmácia inicialmente sob a administração de Armando Faschever e João Macena João Macena ele foi professor na faculdade de farmácia de odontologia do Granby por muitos anos e ambos também destacam que eles trabalharam de graça para a Santa Casa houve a questão polêmica da falta de roupas eles adquiriram todo o aparato de roupas adquiriram todas as panelas necessárias então teve a ampliação do uso de telefone pela companhia de eletricidade que já existia mas ampliou concomitantemente com as alas fez uma forte parceria com a imprensa na ocasião o dono do farol era o doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrada que também era membro dos irmãos Passos e o Heitor Guimarães que estava lá na mesa diretora e teve a capela do Senhor dos Passos que começou a ser restaurada e sob a administração dos padres redentoristas dando destaque para o padre Geraldo que ficou por lá alguns anos eu acabei aqui mas o bom o objetivo na verdade não foi depreciar a Santa Casa foi mostrar que no início da gestão nos seus anos iniciais foram conturbados pela falta de documentação e pela falta da finalidade que ela se destinava mas eu trago esse destaque que a partir da provedoria do Brás Bernardino parece que a Santa Casa se tornou uma outra entidade ela se tornou um centro de referência ela fazia muitos aviamentos de medicamentos para a população que vinham de cidades vizinhas do Rio também então assim foi um processo de crescimento na minha pesquisa eu fiz aqui eu apresentei até 1898 mas na minha pesquisa eu fiz até 1930 que foi a gestão do doutor Alberto Andrés assim então eu me coloco à disposição se porventura o Instituto queira que eu dei uma continuidade na apresentação eu posso fazer essa apresentação em um momento de ouro da Santa Casa então é isso que eu soube que eu soube